Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não, eu não vou fazer essa voz de retardado no vídeo não, por favor. É, o Halloween aí é hoje, né, embora não seja uma data muito comemorada aqui no Brasil, eu decidi lembrar dela, embora eu tinha quase esquecido que era Halloween hoje, mas eu falei, vou fazer um vídeozinho aí com uma pegada mais dark, talvez, mais Halloween. É, vamos fazer um vídeozinho meio relacionado a isso, foi aí que eu tive a ideia desse vídeo, mas eu vou mostrar uma foto assustadora para vocês antes do vídeo, que aí já fica aquele climão de Halloween. Espero que tenham gostado. Enfim, embora a galera não comemore muito Halloween aqui no Brasil e Halloween se resume a algumas festas de pessoas fantasiadas de Harry Potter, Vamos falar aqui dos chefes que deram um pouco de calafrio aí na sua espinha quando vocês jogaram alguns jogos. Às vezes até sem compromisso, esses chefes aí te surpreenderam de uma forma assustadora. Selecionei aqui os chefes mais bizarros e assustadores de alguns jogos aí que eu joguei e que eu gostei bastante. Ou não gostei tanto assim, eu fiquei mais assustado, enfim. Vamos falar desses chefitos aqui, lembrando, deixe que nos comentários alguns chefes que você enfrentou foram assustadores e que eu não falei aqui nessa lista, beleza? Dê seu like, se inscreve no canal e vambora. Bloodborne é um jogo que eu poderia traduzir para jogo com monstros bizarros e chefes estranhos. Sério, dá pra escolher vários chefes aqui talvez, mas eu acho que o que mais bizarro aqui, talvez o que pelo menos me deixa um pouco inquieto, eu achei ele meio assustador, é o Orphan de Coise. Porque simplesmente, cara, é um chefe que já não é bonito, ele é um chefe muito feio, mas que o que ele é em si é assustador por trás. Porque ele é simplesmente, como diz o nome, ele é um Orphan de um ser chamado Coise. E o conceito todo de você enfrentar ele é basicamente ele saindo como se ele estivesse nascendo de um cadáver, de uma coisa que você não sabe o que é, segurando uma placenta e só que o bicho já é velho, já é adulto, sei lá, mano, é bizarro. E ele ainda dá uma choradinha. Pois é, mano, isso pra mim é um assustador o suficiente pra você enfrentar um feto adulto. Ai, que mente louca pra criar um chefe desse. E ele é, pra mim, o mais bizarrão aí do Bloodborne da vida. E não só como é bizarro, como ele é difícil para um caramba, né? É, não sei o que que... ele é pior, se ele é mais assustador ou se ele é mais difícil. Eu acho que ele ainda é mais difícil do que assustador. Outro jogo que tem uma ambientação incrivelmente bem produzida é Little Nightmares. Inclusive, tem uma história aqui completa desse joguinho. Vai sair o 2, inclusive, e que eu estou bem animado até. Esse jogo, ele consegue realmente proporcionar inimigos que te dão bons calafrios, principalmente por causa da sua arte do jogo, que é muito trabalhado ali pra deixar o clima tensa. Mas, se for escolher entre alguns dos chefes, o que mais me deu medo foi os irmãozinhos gorditos da sessão da tarde ali, que você passa por eles. Não só apenas os chefes em si, que eles são bizarros, ao mesmo tempo que eles parecem aqueles açougueiros meio que imundos, gorduchos, eles parecem que estão usando máscaras pra ficar ali daquela forma, o que me assusta mais ainda. E aí, misturando toda a parte que você tem que passar, evitando esses bichos cortando um monte de carne, que você não sabe muito bem a procedência, você não sabe se tem papelão da Friboi ali, ou se simplesmente podem ser até outras crianças, você fica, no mínimo, meio que perturbado com isso aqui. Ainda mais explorando o jogo, você vê que eles meio que são irmãos colados, porque os vasos sanitários são dois vasos juntos, que remete que eles dois fazem a necessidade juntos, e aí vai ficando tudo muito bizarro, é sério. E tudo ele, combinando com a atmosfera do jogo, deixa esse chef muito assustador. E marcou bastante o design e o background, e a atmosfera desse chef pra mim, como tô de certeza. Dead Hand do Zelda Ocarina of Time. É, vai ficando, às vezes, ali, mais pro futuro do jogo, o jogo vai ficando bizarro, mano. O Ocarina of Time, eu lembro que tinha um zumbizinho ali, perto do castelo, que, cara, aquilo me dava medo. Mas o que me dava mais medo, e muito medo mesmo, era o maldito da Dead Hand. E aqui eu dei meio que uma trapaceada de Halloween aqui, porque ele não é um chefe. Ele é considerado como se fosse um subchefe, tá? É, é, considera aqui. E, cara, eu julguei Ocarina of Time, eu era bem menino ainda, eu era bem pequeno. E eu sempre fui muito cagão pra jogo de terror. Hoje em dia, você imagina antigamente. E aí, você tá jogando Zelda ali, Ocarina of Time, e você se dá com cara com esse bicho aí. Aí tem as concepções de arte que são mais assustadoras ainda, né? O pior de tudo é que esse bicho, ele é todo muito bizarro, cara. A sua movimentação de ficar olhando pra cima, e tentar simplesmente te morder, a forma dele, cara, é muito bedonha. E aí tem aquelas mãos que ficam descendo ali do chão, inclusive um chão cheio de esqueletos, como se tivesse tido muitas vítimas ali. Aquelas mãos te agarram, e você fica tenso, vendo você agarrado, e aquele bicho indo pra cima de você. Parece paralisia do sono, cara. Dá muito medo, e é um dos chefes mais assustador da franquia Zelda de todas, mano. Eu tenho um cagaço total com esse chefe, na moral. Dá medo demais. Earthbound é aquele tipo de jogo que eu recomendo todo grande fã de RPG experimentar e jogar uma vez na sua vida. É um jogo lá do Nintendinho, e que teve aí três jogos, sendo o segundo, né, que é o Modern 1, 2 e 3, o Earthbound foi o que ficou mais famoso aqui nas nossas terras do ocidente. Nesse jogo aí, ele tem vários simbolismos, algumas teorias por trás dele, que deixa uma história que, a princípio, não é tão obscura, inicialmente, mas que, quando você olha com os olhos um pouco mais críticos e vai chegando pro final do jogo, o jogo se torna bem mais dark, um pouco bizarro até. E aí, a gente tá falando simplesmente do chefe final do game, que é o Jigas, que ele é um alienígena que veio, basicamente, ali, poder acabar com a Terra, dominar a Terra, e o enredo do jogo em si se gera em tudo ao redor das influências desse alienígena, né? E aí, como se não bastasse, a luta contra esse chefe é bizarra, mano. Parece coisa nível de creepypasta, parece que o jogo é bugado, sério, porque é simplesmente fora de padrão. Umas várias sombras que relembram, remetem a rostos aí, e uma música de fundo absurdamente bizonha, mano. Escuta isso aí. Mais assustador que isso, pra mim, só música invertida, sério, eu tenho um cagaço com música invertida, que eu não sei porquê. E esse chefe ainda tem toda uma teoria que deixa ele muito mais bizarro por trás, que você fica com mais medo ainda, né? Você já tem medo dele, aí você pesquisa mais sobre esse chefe, aí as coisas ficam mais medonhas ainda. Isso porque ele foi um alienígena criado por um casal de humanos. E muitas das teorias aí remetem que algumas frases que esse chefe fala simplesmente se remete à mãe dele que foi violentada e abusada aí enquanto ele era uma pequena criança. Isso daí traz as memórias darks, as memórias obscuras de sua mente. Embora seja uma teoria muito grande, isso aí já foi meio que reforçado até pelo próprio criador do jogo, o que fez a galera ficar mais louca nessa terroria. Embora alguns não acreditem tanto, ela é no mínimo bizarra. Ainda mais o mapa todo que você vai enfrentar esse chefe lembra muito ali um conceito daquelas partes femininas que as pessoas aqui do canal gostam, né? Pelo menos a maioria dos homens. Então, lembra muito também o design bizarro do level final ali que você enfrenta o Jigas. Cara, é muito assustador e é incrível como um joguinho com poucos pixels pra sua época consegue ser tão bizonho. Bem, antes de eu fazer escrever aqui os tópicos dessa lista, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia colocar chefes meio que... que a galera já tá acostumada. Então, eu não coloquei, por exemplo, o Nemesis nessa lista nem o Cabeça de Pirâmide do Silent Hill. Mas, o Silent Hill tem chefes tão alturas quanto o Cabeça de Pirâmide. O Cabeça de Pirâmide, pra mim, é apenas mais icônico. Então, eu selecionei aqui o Abstract Daddy que não é assustador na sua forma tanto assim que ele parece tipo umas pessoas dentro de uma cama que anda. Só que, por trás, né, do Span, a história disso aqui é bizonha que é simplesmente a memória da garota chamada Angela mostrando que o pai e o seu irmão que faziam constantes abusos com ela no passado na sua cama. E aí, isso daí é totalmente um reflexo da memória dela. O que deixa... Tipo, quando você sabe disso você fica muito mais imersivo e muito mais assustado com esse chefe. E temos também asfixia. Só que ela aqui não tem background tão assustador assim e ela é mais assustadora pra mim no seu design porque ela parece uma centopeia humana, velho. É uma mulher misturada com vários corpos enquanto as suas mãos que lembram uma centopeia realmente são as patas dela ali que vai andando é uma mistura de cadáveres e ela fica com a mão tampando a boca ali porque simplesmente a sua memória mostra ali da filha que ela asfixiou. esse bicho é o reflexo da sua memória tanto que pra derrotar esse bicho bizonho aí do Silent Hill você tem que tirar as mãos da boca dela e deixar ela respirar que aí é... né ela não tá mais sendo asfixiada então é uma forma de vencer esse monstrão feioso. É, Silent Hill tem um par de chefes bizarrésimos aqui um com um passado bizarro e um design não tanto bizarro e um outro com um design muito bizarro que... é amiguinho usa a fralda. Então esse daí é o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários não se esqueçam dos chefes assustadores que vocês já viram é nóis grande beijo grande abraço até o próximo vídeo beijo no popô e fui!